Além de ser um mês de conscientização devido à campanha Agosto Lilás, o mês de agosto é também aniversário da Lei Maria da Penha, um marco legislativo que representa um avanço significativo na proteção das mulheres contra a violência doméstica e familiar. Conversamos com o capitão Marinho da Polícia Militar para discutir o papel das forças de segurança nesse contexto, explorando como elas contribuem para a proteção das vítimas. Como é que funciona a atuação da Polícia Militar frente às ocorrentes de violência doméstica? Existe, primeiro, quando está em flagrante delito, há o acionamento do 190, seja por parte da vítima ou seja por parte de testemunhos que estão presenciando aquele tipo de violência, e há, então, a primeira resposta da Polícia Militar, que é mandar a viatura ordinária, na nossa viatura básica, para fazer o atendimento e verificar se houve realmente algum crime e se houve algum crime, adotar as providências no âmbito de Polícia Militar, que é a condução do autor, da vítima, das testemunhas para a delegacia para ser adotadas as providências no âmbito de Polícia Judiciária. E temos também o protocolo de segunda resposta, que é realizado por essa Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, em que é selecionado alguns casos que a gente considera de maior relevância, onde haja o maior potencial ofensivo contra a vítima, contra a mulher, vítima de violência doméstica, em que a gente pega e faz... E são oito passos, né? A gente faz o acompanhamento da vítima e do agressor, orientando a vítima e o agressor das consequências que eles estão submetidos aí, também orientando a vítima também das medidas protetivas que podem aí estar livrando ela de alguma agressão. Capitão Marinho, qual é o índice aqui no nosso município de violência contra a mulher é alto? Bom, aqui em Piauí nós temos uma estatística relativamente tranquila, tendo em vista que somos uma cidade com quase 37 mil habitantes, então a gente tem aí uma média de quatro crimes por mês que chega ao nosso conhecimento de violência doméstica. Empiricamente, eu não vou te falar agora os dados de forma científica, mas empiricamente, pelo que a gente percebe, eu tendo a acreditar que a maior incidência ocorre nos finais de semana. Acredito que pelo fato de o casal aí, ou então o agressor, não está aí trabalhando, geralmente final de semana é quando as pessoas têm a folga no seu expediente de trabalho. Então acredito que chega final de semana, às vezes é impulsionado pelo consumo de álcool ou algum outro tipo de droga ilícita, acontece aí alguma agressão com a mulher. Geralmente a gente consegue verificar que finais de semana, principalmente dia de domingo, é onde ocorre maior incidência desse tipo de crime. E o que configura o que se enquadra na Lei Maria da Penha? São todos os tipos de violências contra a mulher? Não. Para se enquadrar na Lei Maria da Penha, tem um artigo próprio nessa lei e que vai definir quais são os casos que estão enquadrados, que vão ser protegidos por essa lei. Então basicamente são três formas para ser protegido por essa lei. É no caso de convivência, coabitação, as pessoas que moram ali na mesma casa. As questões de relações familiares, no caso um primo com uma prima, um filho com uma mãe, mesmo que não estejam na mesma residência. E também em caso de relacionamento afetivo, mesmo que não haja coabitação. Por exemplo, um namorado que mora na casa dele, com os pais deles, ou então mora sozinho, com a namorada que mora em outra residência. Se houver uma agressão desse namorado com essa namorada, também vai estar protegido pela Lei Maria da Penha. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, também desenvolve um papel extremamente importante para aquelas que enfrentam situações de vulnerabilidade. O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ele é um equipamento da política de assistência social que atende população que tem algum direito violado. Idosos, crianças, adolescentes que sofrem algum tipo de violência, negligência. atendemos também, né, esse mês é o mês de campanha de conscientização e combate à violência contra a mulher, o Agosto Lilás. É o nosso equipamento que atende no município as mulheres que são vítimas de violência. Irene, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre o trabalho que você desenvolve aí com essas mulheres que sofrem algum tipo de violência. João Vitor, o trabalho, ele é desenvolvido, né, a partir da demanda que chega até o serviço CREAS, né. O que acontece? Essa demanda, ela chega, às vezes, através de demanda espontânea, né, quando a pessoa, a vítima, procura o equipamento, solicitando um atendimento, ou ela chega através, né, do Tribunal de Justiça, assim, encaminhamentos feitos de outros setores da rede, né, sócio-assistencial, e aí, a partir do momento que essa demanda, ela chega até a gente, a gente faz, né, vai, faz o atendimento, faz visita, domiciliar, chama essa suposta vítima, né, para ser atendida, faz o suporte familiar, encaminhamentos para os setores que, às vezes, precisa de um suporte da saúde, ou qualquer outro setor da rede intersetorial, que precisa estar dando um apoio, um suporte para o serviço do CREAS. Quando é demanda que chega do Tribunal de Justiça, a gente chama também para atendimento, quanto a vítima, né, quanto o agressor também, para a gente estar entendendo melhor a situação e ver quais as mediações que a gente pode estar sendo feita e o trabalho pode ser realizado. Quando a questão da demanda espontânea, que a própria pessoa procura, né, ou chega a denúncia, a gente encaminha para fazer, solicitar a medida protetiva, né, até a Polícia Militar, então, assim, é todo feito um acompanhamento, um suporte, né, para melhor possível a gente mediar a situação. Para proporcionar um espaço seguro, expressar sentimentos, enfrentar desafios e buscar soluções conjuntas, o CREAS possui o grupo Bem Me Quero, Bem Me Faço. Ele é composto por mulheres vítimas de violência doméstica, né, e uma vez no mês a gente organiza esse grupo, traz um profissional, né, para estar falando de algum tema importante para elas, né, e a partir disso a gente tenta, né, estreitar vínculos, né, com essas pessoas, para estar dando suporte, né. Então, o grupo é muito importante, que ali a gente abre para debate, né, então a gente traz profissionais que falam, né, de vários temas relevantes, para poder estar orientando elas, aquelas mulheres e também a família, né. como você também organiza, né, alliances que são as absurdidades, né, como você tem que fazer, né. Obrigado.